o link direto para assistir a grata de canais da sky colega meu mandou pra mim pelo whatsapp abro o link ele pede para dar permissão se dá permissão aí depois é só vim aqui instalar como eu já instalei e não gostar mais né cancela aí ó aplicativo já está aqui ó brasil tv abre ele tá na versão 2.10.5 se a pessoa quiser abrir um algum desses vídeos aqui ou filmes ela é pedir para você inserir um login né criar um login com a senha e uma conta né um e-mail um telefone mas no caso é só para assistir a grata de canais então não precisa só vim aqui é só baixar aqui ó e botar na opção tv deixa eu mudar isso aqui tá atrapalhando tv aqui ele já mostra toda a grata de canais tudo ao vivo aqui tá no esporte esporte tv hd esporte tv 2.tv 3 fox espn vamos aqui no espn 2 ele também tem a opção de girar a tela aumentar se a sua tv smart for compatível e o celular for compatível também tem a opção de espn 2 tem a opção de espn 2 celular no tv deixa eu ver aqui uma variedade enorme como se fosse da sky infantil aqui aqui no google hd é um ataque diz bem Olha a qualidade Tem toda a grada de desenho de canais Vamos botar aqui, deixa eu ver Canais abertos TV Brasil, TV Câmera Globo Globo São Paulo Tá passando o jornal Sempre lembrando que tem a opção de girar a tela, fica melhor de assistir Muito bom esse aplicativo Ele pode ser compartilhado e enviado através do WhatsApp Então se a pessoa compartilhar pelo WhatsApp, se o celular for compatível, ele já abre direto Se o celular não for compatível, for um celular antigo, não vai ser possível abrir o aplicativo Ok? Vamos botar aqui em filmes Mega filmes, TNT, Paramount, Telecine Action Telecine Fan, Telecine Cult, Telecine Pipoca Telecine Pipoca Aí, ao vivo Acredito que você também morrerá, Senhor Água Vamos botar nos canais HBO HBO, Max, Max Prime Tudo liberado Esse aqui é um filme Legendado Beleza? Muito fácil Compartilhar o link desse aplicativo Ele é um aplicativo Vamos sair aqui No formato APK Então ele não tem na Play Store Tem que baixar o link pelo WhatsApp Pra poder abrir no celular, né? Ele não... Se você for procurar, ele não tem na Play Store Beleza? Valeu Obrigado Obrigado Tchau.